Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Hoje eu estou aqui, gente, fazendo uma cerca Uma cerca provisória Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês direitinho Pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui a diferença Tá vendo aqui do pasto? Aí que tem uma divisão Tá vendo aqui? Aqui deu uma praga, gente, de lagarta Uma época, há muito tempo Há uns dois, três anos atrás E matou o capim Tá vendo aqui? Era tudo assim, ó Tudo formadinho, bonitinho E daí, de lá pra cá, eu venho tentando, gente, plantar Eu comprei a semente Joguei, plantei na matraca Aí começa a brotar As cocá come tudo Não nasce, não nasce de jeito nenhum As cocá não deixa Então agora o que eu fiz? Eu fiz essa cerquinha aqui, que é uma cerquinha provisória Que é pro gado comer de lá Tá vendo? O gado vai comer de lá e não passa pra cá E o que que eu fiz aqui? Eu plantei aqui, gente, tudo na muda Arranquei a muda E plantei tudo na muda Tá vendo? Eu vou mostrar bem aqui pra vocês como é que tá a muda Como ela já tá aqui, ó Tá vendo? Olha o jeito que já tá Só que aí o gado, como eu plantei na muda O gado pega na muda e arranca, né? Porque ela não enraizou ainda Então por isso que eu fiz essa cerca Que é pra Pra ele enraizar bem Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Aqui é muda Aqui é muda também Aqui plantei bem pertinho mesmo E plantei Tá vendo? Olha aqui como tá Aí o cavalo tava aqui E o cavalo pega também e arranca Aqui, ó Tudo plantadinho na muda Bonitinho Tá? Mas se não cercar O gado e o cavalo arranca tudo Então Eu acho que desse jeito aqui na muda Agora vai funcionar Porque De matraca ou jogando a semente Não dá certo Eu gradiei, gente Joguei semente Mas as coca como tudo E as coca é uma benção, viu? Se você não Tem que gostar muito, viu? Pra criar elas Porque elas são Um pouco atentadas Elas Dão um trabalhozinho Mas é assim mesmo Por que que não tem trabalho Nessa vida, né? Aqui, ó Tá vendo? Aqui era o antigo chiquelho de porco Que eu isolei, né? Fiz outro lá pra baixo Vocês já viram E aqui agora Olha só Tudo feitinho Tudo plantadinho na muda A cerquinha, gente É uma cerquinha mesmo Eu aproveitei Um monte de estaca Que tinha aqui Largado aqui É uma cerca provisória Esse aqui vai ficar uns 60 Uns 30, 60 dias Ou mais se precisar, né? E depois a gente arranca Eu aproveitei Uns arames refarpados Que tinha ali Porque Arame novo Tá muito caro, né? E eu não uso aqui Arame farpado É muito difícil Então eu falei Não vou comprar Arame farpado Só pra fazer Uma cerquinha dessa aqui Aqui a gente quase Não usa o arame farpado E aqui, gente Eu quero fazer Uma cerquinha também Só que essa cerca Que eu vou fazer aqui Ela vai ser permanente Ela vai pegar ali Do canto ali, ó Da casinha das galinhas Tá vendo? Ela vai pegar dali Vindo aqui Beirando E aí vai beirar aqui A casinha Vou deixar aqui Tipo um corredor Tá? Vai pegar aqui Aqui a cancela Tá vendo? E aqui Eu vou puxar ela reta Pra aquela outra cerca lá Deixando um corredorzinho aqui Pro gado não chegar Na tela, gente Porque O gado tava chegando Aqui na tela E o que que eles Faz com a tela? Eles não rebentam a tela Mas eles amassam A tela todinha Tá vendo? Empurrando ela Vai empurrando, empurrando E amassa a tela todinha Vou mostrar aqui Mais de lado Pra ficar bem Bem legal Pra vocês verem Olha aí o jeito Vocês estão vendo? Tanto que ela tá amassada Ela de lá tá retinha E tá vendo? Aqui já tá amassada E aqui, gente Ó Como o gado fica beirando Aqui eu fiz Umas colunas de concreto Que é da cancelinha aqui Do que dá acesso Do quintal Que era pro chiqueiro de pôr Tá vendo? Então essa cancelinha O que que aconteceu? O gado comendo aqui E aí uma vaca Empurrou a outra Meteu a cabeça na outra E ela bateu aqui E quebrou, ó Tá vendo? Quebrou bem no pé aqui, ó Esse trem Tem que ser feito É de madeira mesmo, gente Não adianta Concreto pra gado Não funciona, não Eu já tô Ciente De que não funciona Aí o que que eu fiz? Eu tenho que fazer Uma sapata aqui Agora de concreto Pra aproveitar Essa estaca Olha o que que eu fiz Ela tá amarrada Tá vendo? Eu marrei ela daqui Até lá no pé De limão lá Tá vendo? Vou colocar aqui Olha a corda aí, gente Tá vendo? Aqui é uma corda Amarrada Porque se soltar Ela cai pra cá Então é Um servicinho Chato, né, gente? Toda hora tem serviço Aparece uma coisinha Aparece outro O gado quebra uma coisa E a gente vai ajeitando Porque se a gente For deixar também acumular Você não dá conta, né? De arrumar, não For deixando, deixando, deixando É igual carro O carro estragou uma coisinha Ali você vai deixando Vai deixando E aquela coisinha Vai estragando outra E vai complicando Quando você for arrumar Aí você vai ver Como vai doer no bolso Então eu Eu faço assim Estragou Eu vou lá e arrumo Pra não deixar A coisa piorar, né? Então eu vou Arrumo Vou arrumando devagarzinho Devagarzinho E assim não vai ficando muito Muito acumulado, né? Não sei nem o que dizer, né? Olha, ali tá o Chani O Chani, gente Ele é sempre Sempre do meu lado Aqui, onde eu tô Ele tá Olha ali, ele ali Lerdo Ficou lerdo de um tanto, gente Pra vocês verem Olha só Um caba lerdo Ali tem umas coca Aqui tá bem nublado já, gente Ontem não choveu Mas hoje parece que ela vem, viu? Olha, gente Aqui agora eu vou apregar Essa daqui eu já apreguei Não tem como eu mostrar aqui Apregando Porque Não tem como eu mostrar E apregar ao mesmo tempo Mas eu vou mostrar Esse aqui é o Esse aqui chama-se, gente Areste Areste Grampo de cerca A gente chama grampo de cerca A gente chama areste Então pro arame Farpada Esse usa ele Aí aqui já tem duas estacas Eu já vou apregá-las Então, gente Eu mostrei pra vocês ali a cerca E agora nós vamos aqui Do curral Que eu vou mostrar um detalhe Pra vocês aqui no curral Não ficou bom Não gostei E vou ter que mudar Novamente Mudar Ou eu tô pensando em fazer um Vou mostrar aqui direitinho Pra vocês O cara que ajudou a arrumar o curral Eles não capricharam muito bem Então aqui, gente Você tá vendo? Eu fui Eu fui fazer um medicamento Aqui no gado Tá vendo? Essa esquina aqui da taba Tá machucando o gado demais Então o que que eu vou fazer? Eu vou na cidade Vou comprar uma lixa Eu tenho a lixadeira aqui Vou comprar uma lixa E vou Arrematar essa esquina tudinho Tá? Com a lixadeira Pra deixar bem lisinho Porque eu não gostei não Ficou machucando o gado Teve Machucou duas nuvilhas aqui E aí eu soltei Nem terminei de fazer o medicamento Porque Eu odeio ver os bichinhos machucados Não foi um machucado muito forte Grande Mas Machucou, né gente? Dói Então é isso aqui, ó Tá vendo? Essa esquina aqui, ó Tá machucando o gado Se não funcionar O que que eu vou fazer? Eu vou comprar aquela Manta de borracha E vou Colocar ela todinha aqui, ó De cima a baixo aqui E no embarcador todinho No tronco aqui Na seringa, né? Na seringa E vou colocar também No embarcador Vou comprar aquela manta E vou colocar Que aí eu quero ver machucar E vou puxar Tá vendo? Olha Esses cantinhos aqui, gente Machuca o gado, ó Então a pessoa que faz o curral Ele tem que ter o cuidado, né? De não deixar isso aqui Essas Essas esquinas Porque isso aqui O gado joga o pé O gado Às vezes nem joga o pé, né? Ele pula um pouquinho Aí bate a perna Que machuca Não tem jeito Então tem que ter muito cuidado Eu não gosto de machucar o gado Odeio Odeio machucar o gado Porque os bichinhos Sentem dor também, né? Então é isso que eu vou fazer E a hora que eu comprar a manta Eu vou lixar primeiro Ver se vai funcionar E se não funcionar Eu vou comprar a manta E vou estar mostrando tudo aqui Pra vocês no canal, viu? Pra vocês acompanharem aí de pertinho Vai ficar show Eu tô pensando em colocar logo a manta Que eu acho que vai ficar bem mais legal Porque a manta vai Vai fechar toda essa parte aqui da madeira E não vai Machucar o gado Vai ficar lisinho Eu vou fazer isso, gente Eu não vou nem lixar Eu vou comprar a manta Tá decidido E a hora que eu colocar Eu vou mostrar pra vocês Gente, esse é o vídeo de hoje Se você gostou aí Curta, compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo Um abração